Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Gestão Superior da UFMA realiza a reunião de avaliação dos últimos meses. E acompanhe também, Cidade Universitária D. Delgado será sede do primeiro Congresso Maranhense de Engenharia Civil. Eu sou o Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária começa agora. Gestão Superior da UFMA realiza a reunião de avaliação dos últimos meses. Daniela Insaraiva tem mais detalhes. Na manhã desta segunda-feira, 10, o reitor da UFMA, Natalino Salgado, realizou uma reunião com chefes de departamentos e coordenadores do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, representando os cursos de graduação e pós-graduação. Com o objetivo de alinhar e apresentar o que já foi exercido durante três meses de gestão, a equipe de pró-reitores e superintendentes evidenciou dados e números que compõem as prestações de contas, além dos planos para os próximos anos da gestão. A Milton Maia, superintendente de Informação e Tecnologia, fala sobre alguns pontos tratados na reunião. Os dados basicamente foram baseados no eixo governança, que foi a parte de gestão de ciência de dados, onde mostra para todos os pró-reitores e para a comunidade diversos indicadores através de dashboards, painéis indicadores, onde a comunidade pode acompanhar em tempo real toda a parte de impressão corporativa, telefonia, restaurante universitário, bolsas, ensino, pesquisa, extensão, inovação através de pós-graduação. E aí, para cada pró-reitoria foi montado um painel, principalmente comandado pela diretoria de transparência, gestão e modernização do professor Valben. Rosane Guerra, diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, ressalta a importância de encontros como estes. E essa reunião é importante na medida em que ela informa as principais mudanças e os principais projetos da atual gestão, para que nós tomemos conhecimento e possamos também contribuir de alguma forma para que eles se concretizem. Esta atividade será realizada ao longo da gestão em todos os campos e unidades acadêmicas, para mostrar os resultados de forma constante e transparente. Daniela Insaraiva, para o Cidade Universitária. Fique ligado. Fique ligado. Vem aí o Primeiro Congresso Maranhense de Engenharia Civil 2020, o COMEC. Entre os dias 20 e 21 de maio, o Centro Pedagógico Paulo Freire, aqui na Cidade Universitária Dom Delgado, será sede do Primeiro Congresso Maranhense de Engenharia Civil. Organizado pela coordenação do curso de Engenharia Civil e pelo Centro Acadêmico de Engenharia Civil da Universidade Federal do Maranhão, o evento o trará com o objetivo promover discussões acerca dos desafios de Engenharia Civil, quanto à inovação, tecnologia e sustentabilidade. Palestras e minicursos farão parte da programação. E as inscrições já estão disponíveis no site do evento e custam R$ 35,00 para estudantes e para profissionais R$ 50,00. Os minicursos custam R$ 30,00 para alunos e R$ 40,00 para profissionais. O Primeiro Congresso Maranhense de Engenharia Civil abordará o tema Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade. Os desafios de Engenharia Civil no cenário atual e futuro? Não deixe de participar. O COMEC 2020 acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de maio, no Centro Pedagógico Paulo Freire, Campus Ufima São Luís. Para saber mais, acesse o site do evento comec.ufima.br. Para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse o nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom Ufima. O programa de hoje teve a coordenação de Marcos Buford. Eu sou o Anas Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Ufima, a universidade que a gente quer. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. A universidade que a gente quer.